A gente pode estar presenciando a história, Senzu. Ele atirou no pé. Tá em choque, né, Kyler? Ele olhou pro chão, viu o próprio pé e atirou, velho. Eu juro, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza, velho. Você assustou com o pé dele, velho. Eu conheço do jogo há poucão. Eu já fiz isso também, velho. Quem joga sabe, velho. Esse pé aí tá assustando, velho. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Esse jogo é legal assistir. Vejo muito contrário a isso. Não dá pra você jogar que nem o Jamie joga e usar TikTok na mesma vida, Taquinho. Ou você joga do jeito que ele joga, ou você usa TikTok. Não dá pra fazer os dois. Porque TikTok dá ansiedade, velho. E você não pode ser ansioso pra jogar do jeito que o Jamie joga, velho. A FURIA é muito simples. Eles jogam muito simples a FURIA. O que é simples? O que é simples? Eles não estão jogando devagar. Um CS complexo é nave, vitality. Um CS simples é igual da FURIA. Eles atacam bastante. Eles vão 4 plantar. A Vitality joga muito de 2-2-1. E a FURIA vai 5 e nem do num lugar. Ou 4 mais 1. Então isso é muito simples pra entender. E eles não têm muitas ideias, né? Então é muito fácil se preparar pra ele. Porque você vê 4 demos e sabe tudo o que eles vão fazer. Não sei por que vocês estão rindo da entrevista. A FURIA só jogou 4 jogos desde o início do CS2. Vocês queriam que ela tivesse visto 5 demos? Parou. Acabou as mensagens, cara. Parou as mensagens, cara. Acabou as mensagens. Gal, a FURIA acabou de gostar que jogaram esse Qualify como uma oportunidade de treino. Ou seja, ninguém mais está querendo treinar com a FURIA de tão simples que o CS deles é. O que me entristece é que conseguiram treinar apenas um mapa. Nem aproveitaram. Tá sem kit, tá sem kit. Vai, vai, vai. É. Mas é muito louco, né? Eu não consigo acreditar nisso, cara. Eu não consigo acreditar no que os meus olhos veem, Taco. Eu tô indo embora, Taco. Eu fico aí e é isso aí, tá ligado? Isso é o que eu passo, Taco. Isso é o que eu passo. Seja bem-vindo ao meu mundo. Tem como desistir, Gal? O moleque fala que todo mundo do time tá jogando bem individualmente, velho. Ah, não. Nós fizemos um bom jogo. Saímos com os três pontos. Agradecer primeiramente a Deus que tem ajudado muito a nossa equipe. E ver o que a gente pode fazer pra próxima partida. Fica aparecendo, Apocão. Que é isso aí mesmo, tá ligado? Ó, ó, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Monezy mais 49. Nico, zero. Nexa menos 14. Hunter menos 6. Rux menos 20. E a entrevista foi. Meu time tá jogando, todo mundo tá jogando muito bem individualmente, velho. Cara, gode, né, Liminha? Gode, velho. Olha aí, ó. Iria ter amigo assim, tá vendo? Essa é a diferença, Liminha. Ele joga bem e não alastra. Imagina se fosse um de nós. Imagina se fosse eu fazendo isso na fundação. O que eu ia falar pra vocês? Vocês sabem, velho. Vocês iam ouvir poucas e boas. 11 a 10 e, velho, pra quem tá achando que não tem, tem, viu, Apocão? E dá uma olhadinha agora. Neste momento, na live oficial da Mongólia. A meta no YouTube tem 16 mil pessoas assistindo, velho. Cara, legal. Legal. Gode, velho. Isso é legal. Muito gode. Legal, velho. Só que aí você fala, pô, o que a rapaziada tá falando no chat? Valeu, bagre, newbie, bom demais? O chat está desativado. Então, velho, você não vai ter opinião sobre o time. Isso aí é justo, não é, velho? Pô, velho. Desativa o chat, Apocão. E aí, pronto. É, valeu. É, valeu. É, valeu. É, valeu, velho. Moleque, ótimo. Falei, nunca mais vou dar uma entrevista pra esse site de merda. Aí, fiquei, aí cheguei no campeonato lá fora nos Estados Unidos, RGN o nome do camp, chegou o cara do GLTV, e aí, taco, a gente ganhou o jogo do CSGO Lounge, um time europeu. Aí, o cara, e aí, taco, você tem como dar uma entrevista? Aí, olhei pra ele, olhei no olho dele, falei, claro, irmão. E tem lá a entrevista. Mas o que que tá por trás? Mas o que que tá por trás? Sabe o que que tá por trás de muito disso tudo que a gente conversa aqui? Não é nem a gente que tá falando, é uma visão geral. A visão geral é que no Brasil, você não pode ser rico e ter gana ao mesmo tempo. Ou você tá fudido, e aí vem a sua gana, ou então você ficou rico e você ficou mole. Entendeu? E isso tá um pouco por trás de tudo o jeito que a gente pensa, saca? E aí, entra o bagulho que você tá falando, Gal. Porque você vai, você vê o Astralis, que tá lá, The Vice. Eu tenho certeza que o The Vice não passa fome. Não passa, velho. E ele é vivendo numa casa da hora, dirigindo um carro da hora, com os bagulho da hora. E o The Vice tá lá, eeeh, bro, 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 falando naquelas línguas loucas escandinavas dele lá. Ele é rico, irmão. Mas ele tá com gana. Ele tá, velho. Porque aí agora a gente fica viv... Aí, ó, só que agora no Brasil tem uma certa beleza entre você ser o rico descolado. Hehe, relaxa. Nem vou me estressar porque eu tenho grana pra caralho, irmão. Entendeu? Aí fica esse negócio, velho. Vergonha! Por quê, Pocão? Nada. Só tava com isso guardado desde algum tempo atrás, aí. Queria soltar, velho. Nossa. Legal. Legal, legal. Ele foi embora, velho. Agatou a primeira ali. Você quer que eu te faça dois itens, três itens essenciais no jogo? Eu tô até medo de falar pra gente não ser banido. Eu sei que tem a essência de pau. É, tem o fluido de pau. Tá. O óleo de pau requentado. Tá. E a alma de pau pequena. Tá. Mas tem a alma de pau média e a alma de pau grande também. Tá. Tem pra todos. Caramba, encheu a boca pra falar, velho. Você vai ver. Encheu a boca pra falar, velho.